Olá, sejam bem-vindos, espero que o fim de semana mais uma vez tenha corrido bem e essa Páscoa com bastantes amêndoas e bastantes albinhos de chocolate vos tenha adoçado a boca. Vamos começar a semana como terminámos a semana anterior, com a Tracer 9 GT, mas desta vez a mais ou, como alguns lhe dizem, a Plus GT 9 mais, aqui com alguns extras em relação à GT e alguns extras significativos que este modelo traz. Logo de partida, a cor que é ligeiramente diferente e aqui na parte da frente, temos algo mais, que é então o radar que permite fazer aqui e dar muita confiança de condição a esta mota e então para quem utiliza Cruise Control é sem dúvidas uma mais-valia, uma segurança sem dúvidas extra em relação à GT normal. Aqui mais um pormenor. Este banco, também ele diferente, banco conforme, e essencialmente este painel, eu até era para tirar aqui este painel enorme, em vez de dividido em dois, está aqui um painel enorme com uma série de características, até a ligação ao telemóvel, GPS, tudo possível neste quadrante e algo bastante, sem dúvidas, topo. Aqui o sistema para podermos manusear todo este mecanismo e sem dúvidas uma mota com todos os extras necessários para quem quer algo mais, quem quer ter uma mota de viagem topo de gama. Já sabem, venho aqui com as malas laterais e como eu disse no vídeo da sexta-feira, nós não as colocamos para os clientes, ao sentarem, não danificarem as mesmas. Esta frente é aquela frente bem conhecida, sem dúvidas, e vemos aqui, então, este sistema que está aqui já incorporado. O valor dela vai andar nos 17,650, mais coisa menos coisa, mas vejam na descrição, depois eu vou lá pôr o preço certo de tabela e alguma dúvida, já sabem, entrei em contato para nós aqui podermos ajudarmos e darmos todas as indicações necessárias do que necessitam. Bem, vou deixar só aqui, para a parte final, uma indicação, irei começar a fazer alguns diretos e espero, ou esta semana, ou a próxima semana, irem então a fazer um direto à noite, depois eu digo o dia, vou tentar ver se consigo fazer e vou ter aí um espaço novo também, para quem nos acompanha, saber que modelos nós temos de motas usadas. Eu vou tentar dar essa indicação, vamos ver, a ver como é que vai ficar esta primeira apresentação, mas entretanto eu vou dando mais notícias em relação a isso. Por hoje, então, ficamos por aqui, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.